Descarregando ódio na ponta da minha caneta Descarregando ódio na ponta da minha caneta Desabafo nas linhas o que perturba Descarregando ódio na ponta da minha caneta Desabafo nas linhas o que perturba a cabeça Cês amam um pecado e põe a culpa no capeta E só ora pra Deus pedindo que te enriqueça Hipocrisia esse é o teatro da vida Na televisão passando mais um traficante morto Você comemorando isso é morte merecida E na balada é tanto pó que volta pra casa até torto De leste a oeste, de norte a sul Do pobre ao rito, mesmo problema em concurso A hipocrisia não te deixa enxergar Se quer um mundo melhor é você que tem que mudar 8 de março, flores 9 de março, porrada Bondade tem dia, boa ação não é de graça O circo montado e sempre com a mesma piada O padrão homem de bem é o grande exemplo da casa Cês tá tirando, mó palhaçada Citarei os bons exemplos pra educar a molecada Espanque sua mulher mas não se esqueça do seu filho Tenha um emprego e vá na igreja domingo De leste a oeste, de norte a sul Do pobre ao rico, mesmo problema em concurso A hipocrisia não te deixa enxergar Se quer um mundo melhor é você que tem que mudar Não pago de santo, eu tô sempre me julgando Tudo melhor é você que tem que mudar É só você É só você, mano É só você, tá ligado? 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 Amém.